O que você queira? Pô, eu não vi no campo. Quem era no índice sindical, quem liderava a ocupação, quem fazia hoje, não faz o índice e tem outros, era subversivo e o qual comia e a morte contava e eles executavam. Então esse pessoal tem que ser reconhecido. Nós queremos ser reconhecido. E aí não vai ser os 475, não. Vai ser mil. E quando nós colocarmos indígena, vai ser dois mil, vai ser três mil. Porque esse é o ônus da ditadura que impôs ao nosso povo. Ela tem que ser reconhecida em todos os centros de justiça. É essa que é a nova dimensão que a gente está querendo que a produção da verdade reponha. Porque nós estamos muito... Às vezes nós da esquerda organizada, nós nos contendamos com a versão sobre nós mesmos. E ignoramos os outros. Então vem cá. Eu fui ler a lista de advogados trabalhistas do campo que foram assassinados. Tem lá um cidadão chamado Gabriel Pimenta. Alguém viu o que foi lá dele aqui? Gabriel Pimenta. Ele é amiciado? Quem conhece ele? Não é. Ele é reconhecido? Dela comissão do ano? Não é. Agora é o seguinte. Vocês que conhecem o Gabriel Pimenta, o que ele estava fazendo lá aqui? O Maravá estava de bobeira? Bom, ele era um cara militante. Ele era profissional, mas a opção dele era a opção militante. Rapaz! Ninguém ia para lá, naquela boca quente. Você entendeu? Se não tivesse consciência e opção, você entendeu? Um lado, o lado que era contador, o lado trabalhador, o lado reformatário, o lado da terra, o lado da igreja, que era, que estava sustentação, não era um partido político. Era a igreja católica, que estava sustentação pela resistência camonesa. Então, quer dizer que Gabriel Pimenta, nós vamos ficar aqui de bobeira falando, achando que está tudo certo. Ah, o Milton merece? Merece. Merece sim. Vamos voltar até o final, que o Milton seja repensível, se travesse, da verdade histórica, se reporta. Mas queremos que o Gabriel também seja. E o Gabriel Pimenta. E os mandatores de Gabriel? Nós estamos na primeira fase. Certo? E nós queremos saber dos que é o Brasil. Mas em um caso do campo... Tem que ter bem os propedeiros. Hein? Tem que ter bem os propedeiros. Mas tem que ter bem os propedeiros. Tem que ter bem os propedeiros que morreu. Exatamente. Não digo que o PT de defende o primeiro, mas foi o lugar. Você disse que o PT que vai fazer isso? O governo do PT. É. Não, não, é só para esclarecer, porque... Mas deixa eu te falar. Eu quero te alocar também com essa posição. No seguinte sentido. Primeiro, a gente tem clareza de que o Gabriel Pimenta era um lutador social engajado. E que você tem que reconhecer de quanto tal. E segundo, é reconhecer que quem o matou, matou em função da ditadura ou da continuidade das mesmas metas da ditadura. E terceiro, que mesmo que o braço armado da ditadura não tenha feito a maioria das mortes, que ele não fez, ela foi coadjuvada, terceirizada pela repressão privada. E aí, nesse documento que nós estamos montando, nós estamos visitando aqueles que são os clientes, sabe, não é? E queremos que a Comissão da Verdade investigue, pesadamente, para responder a pergunta que eu compreendo. Estamos nas pistas, estamos também, não sabemos tudo. Mas o que sabemos, nós estamos respondendo. E nós estamos provocando aqui no sentido que o Comitê possa cuidar desse sentido. E é isso que nós estamos com o governo do PT. A Comissão da Verdade, eu não sou da Comissão Nacional da Verdade, não. Eu sou da Secretaria de Direitos Humanos. Trabalho com a Comissão Especial de Amortes da Precípio e o trabalho de Memória da Verdade. Então, pela lei, nós somos uma disjuntória da Comissão da Verdade. E a Comissão da Verdade, ela tem independência, autonomia. Principalmente independência de fazer o seu próprio juízo. Então, o sete contra o juízo. Mas o juízo dessa comissão, ela não pode ser só em função do que conhece, acumulou o conhecimento acumulado dos sete cidadãos. Entendeu? São cinco homens e duas mulheres. São pessoas que eu reconheço que é a divinidade, mas eu reputo que um resultado de investigação dessa, ela tem que ser uma verdade produzida socialmente, não pode ser só da cabeça de sede. Por isso, a importância da contribuição. Segundo, tem que ter um ambiente político, uma pressão política capaz de que a sociedade aceite, primeiro, que a verdade não é aquela mentira que foi imposta. Que aqueles e aquelas que praticaram esses crimes sejam denunciados. E que, dada a denúncia, se possa produzir justiça. É, esse que é o caminho que nós temos que percorrer. Pois bem, e é por isso que não se trata de fazer um juízo ou um pré-julgamento de que a comissão dará certo, não. Eu diria o seguinte, ela dará certo, na minha visão? Puxa, como melhorou o mundo. Você fica na fila ambiente, parece que tem um porco na sala, não é? Não é mentira, você fica ali de água. Eu já estava gritando aqui, pensando que era um porco, não queria escutar, mas era o som aqui do ar. Então, o que eu digo é o seguinte, que nós estamos, só vai ter resultado mesmo, se nós, aqui tem candidatos, né, diretores, prefeitos, sinceramente, é claro que você, às vezes, vai numa determinada parte, até você falar de uma coisa que as pessoas não estão sensibilizadas, é mais difícil, você entendeu? Mas, e todos os partidos políticos que viram assumir essa bandeira, gente? Todos os sindicatos? Eu agora estou passando da fase, já passei da fase de comitê, vai para as orientações da sociedade civil. Então, o AB tem que ter comissão. Eu quero, a CUR tem que ter comissão. Com a Lutas tem que ter comissão. Já conversamos com todos, o CDB tem que ter comissão. Para contribuir, sabe por quê? E não é só porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero contribuir para o Estado, porque eu não quero ter responsabilidade, rapaz, o negócio não é assim, não. Você vai contribuir pela memória do seu companheiro, dos seus companheiros e companheiras que fizeram o sindicato, hoje está, num clima de liberdade, tem uma opracia, é isso, você. Ademais, você vai honrar aqueles que vieram antes de você. Ou você não tem espírito de classe, não tem espírito de história, você já viu? E eu já fui sindicalista, particularmente na minha categoria, eu ando muito triste. E eu vejo de diversas partidas, de diversas centrais, uma certa alienação em relação a isso. Não sei se vocês já perceberam isso. Ou é porque eu estou com a visão ruim, mas eu tenho percebido isso. Agora, tenho percebido também que mesmo essas gerações novas, quando você estimula, eles estão uns pouco assumindo. Mas nós vamos assumir muito mais para produzir o resultado que nós queremos. Porque, então, é nessa linha que nós estamos trabalhando. Eu agradeço aqui no comitê. E eu achei muito percalo que a comissão, que a Câmara Municipal tem aprovado. Então, a gente, às vezes, fica na dúvida, assim, eu vou ser sincero, eu já fui parlamentar e sei como é que funciona o parlamento. Se não tiver um ou dois para tocar, essa coisa não vai para piano, chefe. Não vai mesmo, vamos ser sinceros. Entendeu? Então, vai ter aquele carregador de piano ali, senão a coisa não funciona. Isso é lá na Câmara Federal, uma comissão parlamentar de memória e caridade, onde, ali, como lá também são 513, obviamente, 612, 12 deles que estão carregando piano, sendo que há alguns lideranças, particularmente a Luísa Erundina, entendeu? Isso não toca o negócio para diante. Mas é muito bom que tenha surgido isso. Às vezes, e o que eu comentei aqui, pode trabalhar junto com a comissão. Não sei. A gente nunca sabe das realidades políticas, assim, locais, mas pode tentar, pelo menos. Eu fui no lugar agora, lá em Natal, para o lançamento do comitê, e tinha também a dona Luísa, que aprovou a construção da comissão. E eu fiquei meio assustado um pouco, porque a vereadora que fez a proposta é um sargento da polícia. Eu fiquei assim, talvez preconceito, não sei. Mas, porque a gente apoiou muito a polícia, a gente já fica meio encabredo. Para o senhor. É, a gente fica meio cabreira. Mas, e alguns companheiros, assim, mais à esquerda, falaram assim, ah, mas isso não vai dar certo. Eu falei assim, olha, eu não conheço a pessoa, não sei o que vou mandar dela, nem nada. Mas, eu acho que já que a instituição câmara votou, vamos tentar trabalhar com isso. Você entendeu? Agora, se você tem confiança no seu comitê aqui, ele vai fazer sua atividade independente dessa. Agora, se puder fazer parceria, faça. Agora, não precisa me indicar de jeito nenhum das suas posições. É o que eu recomendo aqui ao comitê. e dizer, finalmente, o seguinte, que o que me entregaram, eu, sinceramente, eu não queria estar no pelo, como se diz na gíria, desses sete que tomaram. porque a massa de informação de demanda que está chegando é uma coisa absurda. Acho até que, se eles não organizarem o trabalho, eles vão tropeçar nos documentos, como diz o outro, sabe? Não vão chegar a um ponto final adequado. Acredito que eles estão fazendo, fizeram reunião com os mortos desaparecidos, com as familiares, com a reunião, assim, é onde, não sei se vocês têm hábito de trabalhar com familiares de mortos desaparecidos, é um pessoal, assim, que tem, além de política, tem uma afetividade muito forte, não é fácil. O Biel está trabalhando com as familiares, sabe que é duro trabalhar com elas, mas é duro, é duro, porque a luta deles é dura. O sofrimento é duro. E dura a dor. Então, a gente tem que respeitar. Você entendeu? Então, foi um debate muito duro, mas muito sincero, cara a cara, sem sofisma, colocando, assim, as dúvidas, os questionamentos. Agora vai ter uma reunião com representantes dos comitês, no dia 30. Vamos ver se tem algum comitê que ainda tem condições de mandar um representante ou um governo de comunicação aí. Isso, eu sou informado, porque eu estou em Brasília, não mando ministro da comissão, não, certo? Mas eu acho o seguinte, ela já ouviu alguns elementos da repressão, eu estou sabendo, particularmente aqueles que tinham documentos, você entendeu? E já ouviu também entidades, porque tem entidades internacionais, ONG, na verdade, ONG, você entendeu? Que prestaram assistência a algumas comissões da verdade, particularmente a do Peru, Guatemala, Argentina, entre outros argentinos. Os argentinos têm dado muito contribuição aqui, continuadamente. isso tem uma troca de experiência muito grande. E também de El Salvador. São situações históricas, às vezes, um pouco diferenciadas da gente, mas em outros operários, certas técnicas, certas valorações de documentos, de posturas, esses são fundamentais. Mas fundamental mesmo são os depoimentos daqueles que foram perseguidos, dos familiares e dos subviventes. porque essa é a narrativa de quem, entendeu? Quem sofreu, de quem não esqueceu e não pode esquecer, de quem tem compromisso, que será o organo, que ultrapassa a ideologia. Entendeu? Aqui tem uma coisa que está entranhada na sua vida e que precisa ser colocada para fora. Então, se vocês possibilitaram isso a esses companheiros e companheiras, vocês fizeram isso muito bem. Porque essa é a parte, esse é o material mais importante para o relato oficial da comissão. Entendeu? Vocês leiam o relato da comissão da Argentina, que é a Conadep, que ficou chamada de comissão da verdade, que não tinha esse nome, vocês vão ver o seguinte, que é relatório, relato e relato, relato e relato de vítimas. Entendeu? Isso foi fundamental para o Nunca Mais. Então, aqui é uma opção de ditadura nunca mais. Entendeu? E nós, nós todos, vamos construir isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecerá o Williams e o Silvio Oliveira, representantes aqui do Partido Patriar-Livre, PPL. Bem-vindos. Vamos abrir. Eu quero mostrar a mesa, Barro, Rianne e os companheiros e companheiras aqui presentes. Algum comentário, pergunta, observações? Está aberto o microfone para quem desejar. Adriano Dias, centro de referência da Baixada Fluminense. Bem, boa tarde a todas e todos. A gente está aqui por conta da nossa relação com os outros centros de referência, Petrópolis, IEC. Que hoje eu venho a usar essa política pública do centro de referência. E na fala do companheiro, a gente lá hoje, inclusive, a gente tem um pessoal de Goiás questionando a... Por um acaso, que vai ser na Sérgio da Concausa, por conta de ser a atividade de hoje aqui. Sabia que nós íamos participar e a pessoa se tornou a militância de nada que não foi um documentário sobre isso. Eu enfatizei muito com a fala que a gente tem feito porque a gente trabalha muito com os familiares, a gente tem de chacinas de hoje, daqueles que não são reconhecidos, e ao mesmo tempo, alguns movimentos de direitos humanos, o Rio de Janeiro, principalmente, falam assim, mas gente, nós temos coisas com as milícias, tem produtos de extermínio, vamos esquecer essa história e vamos cuidar do que acontece hoje, porque hoje o candidato entra matando dentro da favela, sim, mas onde é que começou essa história? Se vamos pegar, eles começam lá na escravidão. Mas as coisas não fechadas, não terminadas, mal rejuíadas, levam a entendimento que pode continuar por tudo na distritagem, que pode continuar entrando dentro de comunidade e fazendo toda a violência que era feita no campo na década de 60, e anterior na década de 60, anterior ajudadura, sempre foi feito. Na Baixada tem um histórico muito forte de violência no período que ela se transforma numa área de campo, de as fazendas, numa área urbana. Vários desses líderes, rupos, também viram políticos e hoje permanecem seus descendentes diretos e indiretos nesse processo. Então rever toda essa questão desde esse momento das ditaduras é imprecedível para a gente tentar cercear a ideia de que pode continuar acontecendo desde o processo democrático, desde o governo mais democrático. Esse entendimento, a gente fazer esse resgate, não é somente só em memória dos companheiros, não aqueles mais votores que são militantes de esquerda. Tem o caso do Andriano, o Biel, lá do Diocese, do Alphicóssur, tem uma história belíssima em relação a isso, em relação à resposta, à repressão, mas tem muito, como diz o ex-TT Catalão, que era do Ministério da Cultura, muito filho de sapateiro como ele, que teve que sair do Estado porque foi preso duas, três vezes só para quem fazia a cultura daquela região, aquela época. E o homem desapareceu, ele deu sorte. Então a gente fechar esse ciclo, fazer essa reflexão, resgatar essa história e aí na sala do companheiro a gente ficou assim, me encanto porque a dor desses familiares dentro da ditadura é muito similar à dor do pessoal que tinha assinado a bachada. Me tocou muito porque eu fiquei imaginando essas pessoas falando e falam com a gente agora, só que estão 20 anos falando com a quantidade de eles, de sequer, às vezes, ter o reconhecimento após um parente. E é uma morte por dia isso, os familiares perderam entes, desapareceram e óbvio foram assassinados falam que uma morte podia. Então a gente até veio uma ideia agora na fala da gente começar também a criar isso pelo menos social na Baixada Fluminense desses não militantes, reconhecidos militantes de esquerda, daqueles que faziam a cultura, daqueles que discordavam do processo porque esses sofreram, também foram reprimidos, alguns foram talvez até assassinados e passam batido na história. Então acho que fica essa missão de todos nós enquanto militantes e enquanto...